Oi gente, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um sentimento que eu não sei se muitas pessoas tiveram quando chegaram aqui, quando saíram do Brasil e chegaram em outro país. Esse sentimento, essa sensação de inferioridade, de você parece que se sentir menos do que as pessoas que estão ali convivendo com você. Eu não sei se vocês sentiram isso e eu espero que se alguma dessas pessoas que estejam vendo esse vídeo estejam sentindo esse sentimento, eu quero te dizer que isso vai passar, isso é uma fase e, enfim, foi o que aconteceu comigo. Eu sim, quando cheguei aqui, me senti sim muito inferior porque, como vocês sabem, no Brasil eu era advogada, eu estudei, enfim, trabalhei com o ramo da advocacia e quando cheguei aqui e senti isso sim dentro de mim, eu tinha vergonha de dizer que eu era advogada porque eu pensava, mas eu sou advogada e aqui eu não trabalho com isso, eu tinha vergonha de dizer que eu trabalhava, que eu não trabalhava, que eu só cuidava da minha casa, enfim, eu me sentia muito inferior às outras pessoas. Só que hoje eu paro e vejo que, de verdade, isso foi o melhor que eu acho que podia ter acontecido comigo. Hoje em dia eu tenho essa certeza dentro de mim que a partir do momento que eu cheguei e comecei a ver que não era porque eu não era advogada, que eu não trabalhava como advogada e que eu seria inferior às outras pessoas, que eu era assim igual aos outros, que eu era assim igual às outras mulheres que viviam aqui, que eu era assim igual, enfim, às outras pessoas que estavam aqui e a única coisa que tinha mudado é que eu tinha deixado de trabalhar como advogada, mas não era por isso que eu seria menos do que as outras pessoas. E eu acho que isso acontece muito com algumas pessoas que mudam de país, porque muitas vezes o que acontece é que a gente muda de país e muitas vezes não exerce aquilo que exercia no Brasil. Algumas pessoas, sim, têm a sorte de vir para cá já com um emprego determinado, enfim. E outras pessoas não, mudam porque veem que no Brasil não conseguiram exercer o trabalho, enfim, e quiseram buscar outra vida. E eu acho que é tão importante você se sentir valorizada. Não é o título que vai fazer você valer mais ou você valer menos. Eu aprendi muita coisa com isso, eu aprendi que vale muito a pena você mudar, mesmo que você deixe a tua profissão e que você faça outras coisas que muitas vezes você pensava que seria menos para você, mas pensa assim, não é a minha posição que vai determinar quem eu sou. Não é uma carteira de advogada que vai determinar quem eu sou. Sou eu mesma que determino quem eu sou. Se sou eu mesma que tenho que me valorar, não é o título que eu tenho que vai me fazer uma pessoa mais importante ou menos importante. Sou eu mesma que tenho que me sentir importante. Se eu me sinto importante, eu passo essa energia, esse bem-estar, essa sensação para as outras pessoas. E eu acho que você tem que parar e pensar. Não é porque hoje em dia você não trabalha no que você estudou, enfim, que você vale menos ou que você é inferior à outra pessoa. Não, você faz um trabalho como outro qualquer. Não importa que não seja na tua profissão. E eu posso te dizer uma coisa, muitas vezes você vai ver que com o tempo, você também é muito feliz fazendo outras coisas. Não aquilo que você estudou, muitas vezes você descobre outras aptidões, não outras formas que você diz assim, não realmente eu sou muito mais feliz hoje em dia fazendo isso do que eu fazia antigamente no meu trabalho no Brasil. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Esse sentimento de se sentir inferior, eu acho que pode acontecer com muitas pessoas, mas não deixa que isso te influencie tanto como me influenciou a mim. Pensa que é uma fase e que estão ocorrendo mudanças na tua vida e que com certeza vão ser mudanças para melhor. Mantenha sempre esse pensamento positivo e deixa de se sentir inferior. valoriza quem você é, não valoriza o título que você tem, valoriza a pessoa que você é. E quando você se sente valorizada por o que você é realmente, não por o que você estudou ou aonde você trabalha, você se sente muito melhor porque você se sente bem com você mesma. E eu acho que a gente, muita gente pode passar por isso, só que você tem que acreditar e seguir. Não, não é um título, não é um posto de trabalho que vai definir quem eu sou. Sou eu mesma que vou, ou eu mesma que vou me definir. Enfim, e mostrar para os outros que eu, que eu tenho sim muito valor, não por o trabalho que eu estou, mas por a pessoa que eu sou. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero de verdade que eu possa estar ajudando vocês. Eu, eu aprendi muito nesses mais de 15 anos aqui, entre Espanha e Portugal. E eu acho que chegou esse momento de eu poder ajudar as pessoas também dessa forma, com essa minha experiência de vida, com tantas coisas que aconteceram. E eu espero que de verdade, que se você é uma dessas pessoas, que se você sente isso dentro de você, não, não, não pensa mais assim. Começa a mudar e começa de verdade a praticar tudo isso que eu falei. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê outro dia. E um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!